Você já sabe que é o que fala, o malandro da arte Você embora a casa que é bem tua, tá tipo casa nem embora tua Você vai saber bem, o malandro da arte É burlasti na casa da outra, é burlasti na casa da outra Tu burlasti na casa da outra, é burlasti na casa da outra Na posição vem, na posição, na posição vem, na posição sei Tens que a banha mata, tens que passar mata Tens que a banha mata, tens que a banha mata Tens que a banha mata, tens que trance b Na banda já vivo de toki Na banda já vivo de tanta Na banda já vivo de toki Sei na banda já vivo de tanta Via viola toca, toma viu pescostáme ser Maná via viola toca, toma viu pescostáme ser Aí vi violino Aí vi violino Aí vi violino Aí vi bio Mana brinca Brinca que o pescoço como o lente Na posição vem na posição Tens que apanha maçã Tens que passar maçã Tens que alanha maçã Tens que passar Tens que apanha Pra quem não sabe Quem da na pista é o babadi Agora baby só quer me seguir Agora baby só quer me seguir O malandro já é sim daqui Duipa, duipa, barulho Dentro da zona Para a capa, você sabe Pe, 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 pe Eu pulaste na caçã da outra Eu pulaste na caçã do outro Eu pulaste na caçã da outra Eu pulaste na caçã do outro Na posição vem na posição Tens que apanha maçã Tens que passar maçã Tens que passar maçã Tens que passar maçã Tens que apanha Tens que Tens que Tens que passar maçã